Muito bem, nós voltamos ao vivaz, daqui a pouquinho a festa fantasia. Gente, deixa eu falar aqui da drogaria americana, drogaria americana, a rede de farmácia do nosso jeito. Lá na drogaria americana você vai encontrar uma série de perfumarias, gente. Tudo em perfumaria você vai encontrar lá na drogaria americana. E todas as quartas-feiras a drogaria americana faz a quarta da manicure. É isso aí, a quarta da manicure toda quarta-feira. Se você não foi ontem, perdeu. Na próxima quarta você vai, que o preço é mais acessível ainda, a quarta da manicure lá na drogaria americana. Sem falar também de perfumes, xampus, escovas. Uma série, tem também, uma série de novidades em perfumaria que você vai encontrar na drogaria americana. Drogaria americana, gente, a vermelhinha da cidade. Se você ainda não tem um cartão fidelidade lá da drogaria americana, faça hoje mesmo esse cartão fidelidade. E lembrando que nas compras acima de 30 reais, você vai preencher o cupom, vai participar da campanha de aniversário lá da drogaria americana. Drogaria americana, a rede de farmácia do seu jeito, a vermelhinha da cidade. Drogaria americana, não deixa de passar lá. Rogério, Érica, um abraço pra todo mundo aí. Bom, gente, vamos trazer uma matéria que o nosso repórter Vando Silva, ele fez... O vulgo Coringa. O vulgo Coringa, mas tava de odalisca, é... É, só pra disfarçar esse negócio de Coringa. Quem fez a matéria? A reportagem é de Jane... O Vando foi disfarçado de Jane? Não, ele foi de Tarzan. Tarzan, a Jane é a repórter. Ah, a Jane é a repórter. Quer ver? Roda aí a festa, vamos ver. Estamos aqui fazendo a cobertura da festa fantasia. A festa mais esperada do ano. Mais ou menos assim, não é? Olá, galera, estamos aqui fazendo a cobertura da festa fantasia e encontramos o casal do Chuec, de onde vocês se inspiraram pra festa fantasia, a não ser do filme? Ah, a gente gosta primeiramente do filme Chuec e da Fiona e a gente resolveu vir de casal assim. É muito linda a fantasia de vocês, deu muito trabalho pra ser feita. Com certeza não, viu? Com amor, tudo funciona. Lindo, desejo felicidades ao casal. Obrigada, boa festa pra vocês. Obrigada pra vocês também. Mais ou menos assim. Encontramos na festa o Papai Noel. Papai Noel, o senhor trouxe presente pra gente? Gosto muito. Ah, que tipo de presente? Minha pessoa, que já é um presente do mundo. Olha, essa festa promete muito. Tartaruga, tartaruga. Nossa, quer entrar no carro comia gordão? Vamos agora entrevistar um tartaruga ninja. Qual é o seu nome? Lomado. Sou Lomado. De onde vocês se inspiraram nessas fantasias? Tartaruga, tartaruga. Que burro, tá zero pra ele. A fantasia de vocês demorou muito pra ser montada? Três semanas. Foi três na semana. Fiz essa saca do mundo. O que foi usado pra fazer a fantasia? Olha lá. A tinta que a gente não pode contar o segredo, que ninguém sabe. Pra quem não sabe, a gente era os Smurfs no passado. A ponte é a mesma. Mais ou menos assim, não é? Papelão. Papelão. Que é um pedaço de ferro mesmo, caso aconteça alguma coisa de verdade. O pedaço de pau é de verdade. A madeira de verdade. A madeira de verdade. E muita disposição. Quais as expectativas pra vocês nessa festa? O primeiro lugar é ir embora pro dinheiro do bolo. Valeu, valeu, valeu. Dinheiro do casco. O primeiro lugar é meu. O primeiro lugar é minha. Olha. Encontramos duas garotas com fantasias sensacionais. E aí, qual é a sua expectativa para a festa? Olha, a festa dos meninos do Vibes sempre é muito boa, né? Então a gente tem a expectativa de que a festa vai ser maravilhosa, porque sempre eles arrasam. E você, como chegou a conclusão de vir de bombeira? Ah, eu olhei a fantasia, gostei muito do modelo da fantasia e resolvi vir de bombeira. É uma fantasia diferente. Muito legal, você é o Game 105, você é o Game 105, você é o Game 105. Sim, é a sua é da Língua da Justiça, é Mulher Maravilha, correto? Correta. Por que você escolheu ela? Ah, eu sempre gostei do desenho, acho interessante a fantasia. Muito obrigada, meninas, foi um prazer entrevistá-la. Boa festa! Estamos aqui com um dos organizadores dessa festa sensacional. E aí, João, o que você espera para essa festa? Então, boa noite, galera. A gente traz mais uma vez esse ano a festa fantasia aqui na cidade. É uma festa que a gente tem fazido somente uma vez por ano, porque a galera gosta muito, é uma festa totalmente diferente para o público, presente em nossa cidade. A gente está tentando fazê-la de uma forma tradicional, buscando cada vez mais apoio, tanto da população quanto dos comerciantes. Tanto é que dessa vez a gente teve vários patrocínios, várias empresas ajudando a gente. Uma coisa muito boa, pela primeira vez a galera ajudou. Muita gente chegando, as fantasias, vocês podem ver, estão perfeitas. Não tem nem o que falar, a galera é muito organizada, realmente está de parabéns. E a procura de ingressos, foram muitas? Essa estimativa do pessoal que vai vindo? Então, essa foi a nossa festa que mais vendeu ingressos antecipados. Por incrível que pareça, vendeu 500 ingressos antecipados. Certo? Então, assim, a gente faz a festa no meio de última hora e tal, corrido, né? Porque a gente tudo trabalha, mas dessa vez superou as expectativas. A gente está muito feliz, muito contente com o apoio da galera da nossa cidade, que realmente está de parabéns. E com certeza essa festa será um sucesso. Muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente conta aí para 2014 com quem não teve a oportunidade de iniciar. A gente já deixa aqui o convite para 2014 para poder participar dessa festa única e exclusiva do Grupo Vibe em São Sebastião do Paraíso. Muito obrigado. Mais ou menos assim, não é? Direto para o jogo aberto. Bela matéria. Obrigado a Jani. Jani. Jani Souza. Jana Sola. Jana Sola. Fez bem a matéria. Muito bem. Parabéns para a Jana Sola. Parabéns a todos que participaram dessa festa. Você viu aquela fantasia daquele rapaz que estava fantasiado de abacate? É o Shrek. Ah, é Shrek? É. Não é abacate. Eu achei que fosse um abacate. Não, é Shrek. A Shrek e a Fiona. O Shrek e a Fiona. O Ademir Santos Verde também, né? Parece mesmo. Do mesmo tamanho. E falar disso, o povo quer saber, o povo está ligando, quer saber qual é a sua fantasia se você fosse na festa fantasia. O seu microfone falhou. Bom, no final eu vou falar o que eu queria sair na festa fantasia. Certo? É para segurar a audiência? É. Gente, vamos falar do Siagro. Siagro, arroz da família brasileira. Falar em Siagro. Você sabe com quem eu conversei hoje? Com quem? Com o Pinho. Pinho? O que você falou? Pinho é o representante do Siagro. É do Siagro. Ah, e aí? Pode ir rodando as imagens. Já definiu, já definiu qual é que vai ser a campanha no final de ano. Verdade? Já definiu o prêmio. Qual é o prêmio? Não posso falar. Mas é bom? Aí, nesse segredo, eu sei o que vai ser o prêmio, é muito bom, eu posso garantir. Então quer dizer que o povo já pode ir juntando o código de barras? Já pode juntar os códigos de barras, que você depois vai mandar os códigos e vai concorrer a esse prêmio. Um não, é uns pais, viu? É bom toda vida. Gente, então, ó, já pode ir juntando os códigos de barras aí do arroz Siagro, que vem, é a promoção de Natal. Não, não, é a promoção de Páscoa. É claro que é de Natal, gente. Então aguardem a promoção de Natal lá do Siagro. O Siagro é o arroz da família brasileira, viu, gente? Não deixa de ir, pode ir juntando aí. Quanto mais código de barras, mais chances você terá de levar pra casa o prêmio surpresa de Natal. Pauta da vida. Aguardem, Siagro, o arroz da família brasileira. Esse arroz, você não precisa lavar, ele já vem soltinho. É dispensa a lavagem. Exatamente, vai direto na panelinha e faz aquela comida gostosa. É. Siagro, o arroz da família brasileira. Gente, não dá tempo de mais nada. Obrigado, Barbino, pela presença. Sim. Obrigado aos convidados, obrigado à plateia querida. Obrigado ao telespectador, a telespectadora. Eu vou revelar realmente o que eu senti vontade de revelar. Na festa fantasia, eu queria estar fantasiado, sabe do quê? De quê, de quê, de quê? Super! 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 Você falhou de novo, seu microfone. Super! Falhou de novo. Super! Menudo! Canta, dança, sem parar. Sobe, desce, como quiser. Sonhar, vivir, como eu. Pula, grita. Não segure muito todos os instintos porque isto não é natural. Menudo! Saio, saio e fala alto, dá um livro forte quando queira gritar. É saudável, relaxante, recupera e faz bem a cabeça. Jogo aberto. Oferecimento. Dondere Calçados. Mais conforto e elegância para os seus pés. Dadá, da Avenida Oliveira Rezende. Mania de vender barato. Clínica Odontológica Clidente. Valorizando o seu sorriso. Na Rua Gedor Silveira 381. Drogaria Americana. A farmácia do seu jeito. Jota Silva. Materiais para construção. Focatia Pizzaria. 3539-7650. Média Imagem. Há 15 anos em São Sebastião do Paraíso. Ótica Imperatriz. A perfeição da sua visão. Fred Car Veículos. Vende, troca, financia e refinancia. Qualidade e procedência. Na Monsenhor Mancini. Rede de Postos Estoril. Combustível com garantia de qualidade. Na Venceslau Brás e Oliveira Rezende. E Arroz Siagro. O arroz da família brasileira.